Quem aí gosta de cachoeira? Tamo começando mais uma semana aqui na nossa viagem de motorhome nos Estados Unidos e vamos pegar a estrada agora pra ir pra uma cachoeira top, muito bonita, que fica aqui no interior dos Estados Unidos. Eu vou mostrar tudo pra vocês, então vem comigo. Sejam bem-vindos ao Novo Mundo pra mais um dia aqui rodando de motorhome pelos Estados Unidos. Tamo começando mais uma semana, a gente tá aqui entrando no estado de Idaho, o motorhome aqui atrás de mim, tô abastecendo no posto, porque a gente vai pegar um tempinho de estrada rumo a uma cachoeira, que pelas fotos que a gente viu é top, gente, muito bonita mesmo. E vamos mostrar tudo pra vocês, mas antes, começar a semana daquele jeito, pedindo pra vocês deixarem o like aqui, comentarem o que vocês estão esperando ver essa semana aqui no canal, vai ser uma semana bem legal, a gente chegou aí aos 10 mil inscritos, vai ter bastante novidade, então continua com a gente, e é novo no canal? Tá chegando agora? Se inscreve aí, tem muita coisa legal, gente, sério mesmo, essa semana a gente vai chegar na metade da viagem, e vai ter muito mais na segunda metade, muito mais coisa legal, coisas ainda melhores. Continua aqui com a gente, quem já tá, e se inscreve quem é novo. Bora lá pro carro agora, que já deve tá terminando de abastecer ali atrás. Terminamos aqui mesmo, já saiu a notinha, deu 100 dólares, abasteceu 32.9 galões, o que é bastante coisa. A gente tá no estacionamento, no posto de gasolina do Walmart, gente. Muitos almas têm posto de gasolina, e geralmente é o melhor preço. Então agora acho que a gente vai pegar umas duas horas de estrada, vamos voltar aqui pro motorhome, enquanto a Gabi tá ali, ó, com a perna pra cima, né Gabi, sujando o painel. E eu vim tirar o Igor, porque ele tá pegando teu pacote aqui de chocolate, ó. Ah, é? Quanto tempo de estrada vai ser, Gabi? Conta aí. Agora acho que vão ser umas duas horas e meia, três horas. E a gente tá indo pra onde mesmo? O nome é esquisito. É, Shoshone Falls. Shoshone Falls. Então bora pegar estrada, gente. Chegamos, motorhome estacionado, e só pra vocês saberem, esse lugar que a gente tá, ele não tá incluso no nosso parque, né Gu? Não tá não, a gente teve que pagar 5 dólares pra entrar. Lá na frente tava escrito que o ônibus era 20, aí o Gustavo já achou que a gente ia ter que pagar de ônibus. É, mas não é ônibus não. E vamos lá ver a cachoeira, né? Tô ansiosa, esse rio aqui já é bem bonito. Cachoeira da Chechênia. É, eu nem sei como é que chegar lá. Olha só, rapaziada, que legal a vista aqui já, logo no outro lado da rua, né? Ali já tem uma queda d'água, ó, vocês tão vendo, né? Pra lá também tem alguns carros estacionados, depois a gente provavelmente vai lá, a gente vai rodar isso aqui tudo, né? Ó, as pedras aqui, a estrada meio que continua. Eu não entendi ainda se a gente estaciona e sai andando, se a gente deveria tá indo de carro. É, eu também não sei, mas o estacionamento de RBI ali, eu acho que a gente não tem outra opção. Estacionamento de motorhome, quando a gente vê um, não pode perder a chance não, tem que pegar. Então vamos dar uma banda aqui pra eu dar uma olhada como é que é o rolê. É legal que a água faz uma fumaça, vocês tão vendo ali, ó, fumacinha de água de partículas, né? E ali tá dizendo, tem várias placas daquela ali que é totalmente proibido subir nas pedras, né? Porque aí dá pra subir nessa aqui e ficaria bem de cima. Só que aí a chance de cair e fazer uma cagada aí é grande, né, gente? Pra cá tem bastante rocha, ó. Lugar bem bonito mesmo, bem tranquilo, vazio. Já é saída? O Gabi tá dizendo que é saída, vamos olhar mais de perto ali. Não tem cara de saída, não. Ó, não é saída não, eu acho que é um banheirinho ali. E tem umas casinhas lá, que legal, né, cara? Pode ser, imagina morar naquela casa ali do lado da pedra, olha que demais. É, deve ser meio que casa de praia dos caras, né? Não deve ser a casa única. E vocês devem reparar que eu tô meio rouco, gente, que eu vim no carro conversando com a Gabi, ela me irrita tanto e acaba com a minha voz, olha só. Pior que eu também tô rouca hoje. É, me faz falar tanto. Olha só o bichinho correndo lá. Uma doninha, aquilo, o que é aquilo? Ah, o bichinho sumiu, gente, entrou nessa toca aqui, ó. Mas era um, sei lá, tipo, acho que era uma doninha mesmo, aquele nome daquele bicho. Ó, aí tem sempre as mesinhas de piquenique deles aqui, né, bem normal. Pedrão lá em cima. Depois eu acho que a gente vai comer alguma coisinha numa mesa dessa, que a gente nem almoçou ainda. E ali meio que acaba, mas vamos até ali embaixo pra ver qual é. É parte de barco, né, gente? Sempre tem essas rampas pra embarcação e tal. Mas é bem bonito, bem legal também. Ah, Gabi, aqui é a área de barco, pô. É, né? O bichinho sumiu, viu? Você foi pra toca? Ele entrou aqui no mato, né? Mas a gente já viu um desses, não? Mesmo que a gente viu lá na estrada, né? Então a gente viu vários na entrada, né? É, eu acho que daqui a pouco a gente encontra ele de novo. Ó, onde? Ó, vem. Vocês querem ver um bichinho ou tá aí o bichinho? Andando pra lá e pra cá. Olha só, gente, bateu um solzinho, agora ficou bem bonito. Dá pra ver melhor as casinhas ali, ó. São as casinhas bem legais mesmo. E ali já vai pra parte da cachoeira. Não dá pra ver daqui não, infelizmente. Eu fico imaginando. A pessoa desce de barco aqui, provavelmente é pra ir pra lá. Provavelmente não, com certeza, né? Mas imagina andar um mole e vai pra lá. Parece aqueles desenhos do coiote, do pica-pau, sabe? Caindo num tronco na cachoeira. Então, esse lado aqui é isso só. Olha aqui, ó. Aguinha. Vamos lá pro outro canto. Bora pro outro lado, né, Gabi? Bora. Tô ansiosa. A gente já tá voltando pra ir pra aquela parte dos carros lá, ó. E eu não tinha reparado que tem uma outra cachoeirinha ali mais fina. Vocês estão vendo? São várias. São várias, né? É. E eu não vou prometer nada pra vocês, mas até agora eu não ouvi nenhum aviso de drone. Também não ouvi, não. Se dá tudo certo, se... Eu vou até perguntar se eu vi alguém, pra eu ter certeza, né? Não tô mais porra à toa. E eu dou uma voadinha de drone em cima aqui pra gente ver como é que é esse lugar de cima. Tamo passando aqui pela área que a gente estacionou o Motorhome. Pra quem não acompanha a gente desde o começo, tá vendo esse branquinho aqui, ó, o Majestic? O nosso era exatamente assim, gente. Exatamente, igualzinho. Só que a gente fez a reforma, pintou e tal. Mas é assim que ele seria se não tivesse passado por essa transformação, né? Pra se transformar no Motorhome do novo mundo. Sendo que o Overlook é pra lá mesmo, então provavelmente vai ser o lugar mais bonito. Ó o pessoal no piqueniquezinho ali, Gabi. Peraí, o Tígor trancou. Puxa ele? Vem. O que que tu acha da gente comer um negocinho numa mesinha dessa depois? Eu acho uma boa, tomar um café? É, né? É o topo. Então vamos. Vamos lá primeiro, depois a gente volta. E a gente tá com sorte, que eu tava preocupada, que no caminho tava até chovendo, né? O dia tava bem feio. E foi só a gente chegar aqui que já abriu. Então acho que vai dar pra ter uma visão ainda mais legal do lugar. Vai render uma fotinho boa aqui, será? Tem que render, né? Sempre. O Tígor fez uma amiga, gente. Uma namoradinha. Olha, olha. Com amor, canino. Olha lá. Olha lá a cachoeira. É uma represa, mano, né? Agora que eu reparei. Gabi, que lá não é a cachoeira não, aquela parte ali é a represa? Eu ia falar. Eu falei pra ti, não falei? Falou, mas eu não acredito em ti. Olha só. Daqui. Pô, que da hora, mano. Por isso tem tanta estrutura em cima, né? Tudo represa lá. Legal demais. Mas eu quero ver uma cachoeira natural. Lá na frente tem uma lojinha, ó, de souvenir e tal. Depois a gente dá uma passada lá. Não é um parque nacional, então a estrutura acaba sendo menor, né? Mas mesmo assim é bem legal. É, é menor em tamanho, mas em qualidade não tem nada que perder, não. E olha só. Aqui embaixo ficam os carros e o preconceito, né, gente? O motorhome tem que ser estacionado longe. Sacanagem isso aí. Mas ali na frente a gente já vai ter a maior visão, provavelmente, aqui desse lugar. Aqui são luzes, ó. E tá ali dizendo que tem um show de luzes depois que escurece. Começa dia 14 de maio e vai até dia 31, então a gente não vai ver. É, vamos perder. Mas, é, eu acho que eles estão começando a montar a estrutura pra isso, provavelmente, né? Ainda é muito pouco. É, fazer o quê? Vamos ali na frente agora ver. É uma escada. Pensei que já era só a visão. Chegando aqui pra gente ter a visão principal. Caraca, olha lá. Olha isso, mano. Bonito, hein? Caraca. Vem ver, Gabi. O Gabi tá lá atrás contigo, ó. Vou descer ali pra gente ver melhor, peraí. Vou até botar aquela câmera mais aberta pra gente descer a escada junto aqui, ó. E olhar tudo direitinho. Mas olha só. Não tem nem o que falar, né? Só mostrar pra vocês mesmo. Que maneira esse lugar, mano. E a gente veio meio sem muita pretensão. Só olhamos o que tinha aqui em Idaho e viemos ver. Olha lá. E o medo de cair tudo aqui, como é que fica? Ah, a altura. Um pouquinho na câmera mais próxima também, né? Pra ficar registrado. Então lá é aquela parte lá, mais longe, é onde a gente tava. Aí tem aquela primeira queda ali, que é menorzinha e tal. E aqui, realmente, que é a cachoeirona mesmo. Aí sim, agora eu gostei de ver. Cara, eu não tenho medo de altura nem nada do tipo, não. Mas quando eu vejo alguém segurando assim, tipo a Gabi, o celular pertinho dessa altura, meu joelho treme todo. Quem também é assim? Comenta aí embaixo. Tá tranquila aí, Gabi? Eu tô tranquila. Tu tá com medo hoje aqui, né? Não é medo. Meu joelho tá obedecendo. Não tá obedecendo meu cérebro. Não é medo, não. Só receio. Olha o outro lado aqui, ó. Que eu tinha falado antes. Aquela micro cachoeira ali, ó. Que é menorzinha. Bonito também. O lago vai embora, né? Vai toda a vida. E eu vou voltando aqui, ó. Que eu queria estar junto, né? A Gabi tá ali no meio, que ela tá com medo de altura, né, Gabi? Mandou eu ficar aqui no meio. Ele tá todo cagado. Eu morrendo de medo. Gente, não sei o que tá acontecendo comigo. Eu nunca tive medo de altura, não. Mas hoje eu tô chegando a verinha aqui, ó. Vamos voltar lá pra cima, então. Que a Gabi tá com medo. Tem uma visão final. Eu adoro, querido. Tem que tirar a foto, né? Olha só, olha só o outro. Pior que meu medo não é nem de acontecer nada comigo. É da coisa... Olha só onde ela segura o celular, essa lazareta, cara. Meu medo é as coisas caírem. Vamos ver se o Tigger consegue subir essa escada. Achei que ele ia afundar o pezinho. Vai, Tigger, sobe. Vai. Tem que ir na frente, Gabi, vai. 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 Não quer ir sem eu. Ai, vai cair. Travou. Travou a patinha. Eu tava achando que era só isso aqui, mas, ó, você está aqui, tem um lago aqui e ela vai embora e dá pra ir seguindo, ó. Tem... Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Centro de visitantes, tem uma ponte aqui. Eu vi uma trilha em algum lugar também, que eu não tô achando mais, mas tem. A gente passou por isso aqui não, é essa trilha aqui que a gente passou, do Canyon? Não sei dizer. Ah, não, Canyon aqui, ó, Canyon Ring. É, tem Canyon Ring. Vai longe. Olha só, tem até uma High School aqui, Gabi. Pois é. Que louco. Mas, a gente pagou 5 dólares aqui, será que pra vir aqui a gente teria que pagar também? Porque eu vi que essa ponte é famosa, Canyon. Não sei, mas a nossa visão aqui continua a mesma. Chegamos um pouquinho mais pra frente e é pra lá, eu acho, Gabi, que continua, não? Sei lá, mas vai até onde? Pois é, tem um caminho. Só pra vocês se localizarem, ó. A gente saiu ali e veio um pouquinho mais pro lado, então, estamos só acosteando. Olha só os passarinhos no arco-íris, que legal. Nossa, tem dois arco-íris também, tá? É. Olha, tem duplo, tá dando pra ver um só no vídeo, eu acho. Não, dá pra ver os dois, ó. Um aqui e um aqui. Comenta aí se dá pra ver os dois, rapaziada. É a fumacinha de água que faz com o sol, né? Lindo demais. Bonito mesmo. Tá ficando mais forte isso daqui? Pois é. Tá vendo? Aham. Será que tem um pote de ouro ali? Eu ia falar isso agora. Vamos ver se a gente consegue tirar uma foto bonita daqui, ó, porque essas grades dão uma atrapalhada, né? Vim um pouquinho aqui em cima dessa morranca pra ver o que que acontece na sequência desse caminho. Mas aparentemente, ó, ele só vai até ali. A não ser que lá seja uma trilha. Falando em trilha, tem várias entradinhas pro meio do mato aqui, ó. Vamos tentar dar uma entendida melhor de como é que funciona esse lugar. E aí, de repente, a gente faz alguma. Olha o voo dos bichão aqui, ó. Bem pertinho da gente. Tá vendo? Da hora, mano. Nem sei que pássaro é isso aqui. Isso aqui é grande. E ali embaixo tem uns menorzinhos, ó. Vocês estão vendo? Estão dando uma voada aqui na área dos arco-íris. O Tigor tá tomando uma agulha ali, ó. Agulha comunitária. Ó, botão da pata. E aqui é a lojinha que eu falei pra vocês, ó. Custa R$20 a R$25 a camisa. R$20 o boné. As canequinhas ali R$11, R$10, R$5, tá vendo? Só pra deixar registrado o que vocês pediram. Tem até Reg and Dice aqui. Quê? Ele tá com medo do pote. Medo do pote? Ele bate do lado quando ele tá vazio, sem água, sabe? E daí ele não conseguiu chegar na água, eu acho. Vem, Tiga. Vem comer. Beber, né? Vem. Vamos pro carro. Ele bebe lá. A gente falou pra vocês que ia tomar um café aqui, né? O Gu foi ali no motorhome enquanto eu fiquei aqui com o Tigor. Ai, o Tigor travou. Pera aí. E o Gu foi lá pegar algumas coisinhas pra gente tomar um café da manhã aqui. Olha que delícia. Ali na outra mesa, lá no fundo, tem umas pessoas e tem várias. É, ali tem até uma churrasqueirinha também na outra mesinha ali da frente. E olha só, ele trouxe até a canequinha do Novo Mundo, né, Gu? Vocês vão ganhar uma, hein? É, vamos fazer um sorteio aí em breve. Um pãozinho, uma nutelinha e até, ó, o Tigor tá ali, ó. Ele trouxe uma aguinha pra ele também. Já foi o nosso cafezinho aqui, botamos tudo na sacola e o motorhome tá lá, ó. Bem pertinho. E agora, qual vai ser a próxima? Então, a próxima parada a gente vai ver o lago que tem aqui? Pode ser. Vamos ver, a gente tá precisando de sinal que tá na hora de postar a foto. E depois a gente vai procurar um rest area que tem aqui perto pra gente dormir. E daí amanhã a gente dá a volta, amanhã tem um outro parque que é bem legal também. E eu quase me esqueci que a gente pode dar uma voadinha de drone, né? Procurei bastante, não tinha nenhuma placa dizendo que eu não podia. Então, vamos tentar. Por que não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, chegamos no lugar que a gente vai dormir. E olha a quantidade de caminhão que tem pra cá. Pra cá tem mais um monte. Fim de tarde agora. O barulho é dos geradores aqui que estão tudo ligados. Mas a gente vai dormir aqui nesse rest area. E daí amanhã a gente vai conhecer um lugar bem legal aqui de Idaho também. O Hugo tá lá fazendo uma comidinha pra gente. Vamos lá ver. Deixa eu compartilhar esse momento aqui com vocês, ó. Que finalmente a gente vai aprovar um sorvete que a gente tá namorando há mó tempão, né Gabi? Sim, a gente comprou hoje que ficou de graça ainda. É, nos nossos aplicativos lá de desconto que a gente mostra de vez em quando. Saiu totalmente de graça esse sorvetão aqui, ó. É, como é que foi? O cashback é de 6 e ele custou 3 e pouco, né? É, porque na verdade é assim, ó. Tu comprou o Mega ou o Magno? Eu sempre confundo. É um deles, hein? É, um deles. Tu comprou essa semana. E daí quando eu digitalizei no aplicativo, falava que se eu comprasse outro sorvete, eu ia ganhar 6 dólares. E esse aqui custou 3 e pouco. Então eu comprei ele por 3 e pouco e ganhei 6 dólares. Pouco eu já tinha comprado um, enfim. Então vai, Gabi, abre aí pra gente ver se é bom mesmo. Eu ia comprar o de caramelo salgado, mas eu gostava daquelas pessoas chatas que não gostam de misturar o doce com salgado. Então... Era só o que me faltava. Tu falar que eu sou chato pra comer alguma coisa. A pessoa que não come nada... Não vai rolar. Não vai conseguir abrir? Vai, mas só segura pra mim. Chegou a hora da verdade. O sabor que daí eu peguei era o de baunilha com... Ainda tô indignado com tu querendo falar mal de... Mas é daquem não sabe, a Gabi é a pessoa mais chata do universo pra comer. Eu sou mesmo, não nego. Olha só, parece que é uma... Como é que eu chego na camada de baixo? Eu não sei como é que vai ser isso. É quase um bolo de pote de sorvete isso aí. É verdade. Né? Ó. Dizem que é muito bom. E aí, primeira parte? Bom? Sorvete, melhor qualidade. Mas vamos descendo, né? Pois é, agora tem que ir atingindo as outras camadas aí. Conseguimos atingir as 5 camadas. Cara, bom demais isso aqui, tô doido. Muito bom, né? A primeira camada, essa daqui, ó. Eu achei que ela é mais... Como é que eu posso falar? Cremosa que um sorvete, né? É gelato, né? Que é gelato, na verdade. Então é gelato de chocolate dark. Eu tô lendo aqui, tá? Depois vem chocolate cookie, que é umas bolinhas ali, né? É, é bem gostoso. E aí depois vem fudge sauce, que é como se fosse molho de fudge, né? Que é chocolate derretido. É caldo, assim, né? É. É caldo de chocolate. Aham. Aí depois, vanilla bean gelato, que é o branquinho aqui, né? Aham. Que é um cremezinho branco. Pra vocês entenderem as camadas aí, ó. Aham. Um cremezinho branco de baunilha, baita bom também. O melhor são esses três aqui, ó. É o branco. Pra mim, né? Porque eu não gosto muito de coisa amarga, então... E aí lá embaixo tem uns baguinhos também, que é broken waffle comb. Que é tipo casquinha quebrada. Mas eu não comi tudo que comeu. Vamos ver. Não gostei muito não. Mas é porque eu não gosto muito de casquinha, né? É. Eu gostei mais do meio. Tem gosto de casquinha mesmo? Não sei. Tem gosto de alguma coisa. Mas é bem legal, bem diferente, gente. Sim. E tem vários outros sabores. Esse é o primeiro que a gente experimentou. Vale a pena. Ainda mais saindo de graça. Agora, antes de dormir, eu quero trocar uma ideia com vocês que chegaram até o final aqui desse vídeo. Assistiram o vídeo inteiro. São os inscritos mais fiéis, que mais ajudam a gente. Então vocês vão fazer parte de uma mudança aí, uma novidade importante no canal. Que é o seguinte. Eu tinha combinado com vocês lá no começo de abril, final de março, que se a gente batesse a meta de 10 mil inscritos, a gente conseguiria trazer vídeo pra vocês todo dia. Só que essa meta teria que ser batida dentro do mês de abril. A gente chegou a 10 mil inscritos, só que não foi em abril, foi só em maio. Mas eu sou flexível, então a gente vai fazer o seguinte pra ficar legal pra todo mundo. Não vai ter vídeo todo dia, mas eu vou acrescentar mais um dia de vídeo na semana. Então a gente vai passar a ter vídeo seis dias na semana, que é quase todo dia, né gente? Gente, hoje a gente ainda não tem vídeo na quarta e na sexta, né? Vocês já sabem. Então eu quero saber, vocês vão ter que comentar aqui pra gente escolher se o próximo dia, o dia adicional agora que vai ter vídeo, é quarta ou sexta. Então basicamente, pra resumir, vocês querem que a gente tenha vídeo quarta ou sexta, além de todos os outros cinco dias que a gente já tem. Comenta aqui, vocês vão ajudar a gente a definir isso aí. Mais um passo aí no canal. E eu vou agradecer sim a vocês que ajudaram a gente a bater essa meta, né gente? A gente tá aqui graças a vocês. Muito obrigado mesmo, 10 mil inscritos em quatro meses de canal. É muito rápido, a gente tá bem feliz com isso. E quem tá chegando agora, novo aqui no canal, acabou de descobrir a gente, entra pra essa família aí, galera. Entra pra esse grupo, se inscreve no canal. Vamos junto, a gente vai trazer muito mais conteúdo. Quanto mais a gente crescer, mais a gente consegue trazer vídeo pra vocês. Então se inscreve, deixa o like. E aquele último recado pra quem quer morar nos Estados Unidos, quer sair do Brasil aí, tá infeliz, quer realizar um sonho. Entra em contato com a Leo Group, gente. O link de WhatsApp deles tá na descrição desse vídeo. É o escritório de imigração que vai ajudar vocês a tirar esse sonho do papel. Fazer todo um planejamento imigratório certinho pra vir morar legalmente e sem problema nenhum. Entra em contato com eles. A gente tem certeza que vocês vão conseguir ter sucesso. E é isso aí, galera. Obrigadão mais uma vez. A gente se vê na quinta-feira com mais um lugar incrível aqui dos Estados Unidos. E tchau. A gente se vê na quinta-feira com mais um lugar incrível aqui.